Eu quero ficar com você de novo Então me chama pra fugir no sigiloso Lembrando dessa pegada Tomando bala, me chamando de safada Eu não consigo te traçar, mas o cara de danada Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Foi bom, vou confessar Se não tivesse sido eu nem ia voltar Pode amar que eu vou sentar Pode amar que eu quero te dar E lembra o pomar do piro Eu até não Lembra o pomar do piro Lembra o pomar do piro Poxa, poxa, poxa Bota, 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 vai Poxa, maqui, eu vou sentar Poxa, bota, monta Eu quero ver com você de novo Então me chama pra fingir, não seja louco Lembrando dessa pegada Tomando bala, me chamando de safada Eu não consigo te sentar, mas não para de nada Me bota, me bota, me bota, me bota Foi bom, vou confessar Se não tivesse sido eu nem ia voltar Pode amar que eu vou sentar Pode amar que eu quero te dar Lembra os momentos na piroca Pode amar que eu vou sentar Pode amar que eu vou sentar Pode amar que eu vou sentar Otro machuco, outro machuco, outro machuco, outro machuco